Muito bem, nos 22º Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador dos Metalúrgicos de Guarulhos, dia 24 de agosto, entre outras atividades, houve homenagem a dois cipeiros. Eu falo com a Vera Lúcia de Jesus, que é integrante da CIPA. Você é de que empresa aqui, Vera? Fortinha Acumuladores. E você participa sempre desses eventos de saúde e segurança? Você gosta? Sempre. Eu gosto muito da área de segurança, eu acho extremamente importante. E o evento aqui é maravilhoso, né? Os temas são muito bons, eu gosto muito. Por isso que eu sempre venho participar. O que se aprende aqui, se aplica depois na prática? Muito, eu acho que muito. Hoje, nossa, foi extremamente importante. Sobre os resíduos, sobre a segurança, eu gostei demais, gostei mesmo. Ô Vera, diga para os seus companheiros e companheiras metalúrgicos, por que eles devem participar de uma CIPA? Assim, eu costumo dizer que CIPA é responsável por cuidar da gente mesmo e por cuidar do outro. Então, cuidar do seu próximo, eu acho que não tem gratificação melhor do que você cuidar, ajudar a cuidar da vida do outro. Eu acho extremamente importante. Jackson, você é cipeiro de onde? Eu sou cipeiro da empresa ServiFlan, né? Trabalho há 11 anos na empresa, uma empresa situada em Guarulhos. E a gente lá tem uma política de trabalho, né? A CIPA tem uma política de trabalho de prevenção de acidentes, né? Nós temos poucos índices de acidentes lá, com amputações. Eu estou 11 anos nessa empresa, teve alguns acidentes, mas não acidentes tão graves, né? Um que teve grave, mas graças a Deus não teve óbito. Mas a gente está com o trabalho da CIPA de tentar diminuir o máximo que esses acidentes aconteçam. Portanto, a sua experiência mostra que uma CIPA atuante, ela verdadeiramente previne acidentes e preserva a saúde. Sim, sim. Uma CIPA atuante, ela previne muito acidentes, né? Ela pode evitar um acidente até fatal. Se tiver um cipeiro lá, policiano, vendo algum eventual possível acidente, ele inibe esse acidente, ele zera esse acidente. Agora, Jacques, tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que às vezes dizem assim, eu não vou participar de CIPA não, você vai dar dor de cabeça e depois eu não ganho nada com isso. É uma mentalidade muito individualista, não é? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, às vezes as pessoas acham que se elege para a CIPA, só por estabilidade. Mas a CIPA, na verdade, não é só estabilidade, né? O próprio nome já diz, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, você está prevenindo um acidente. Então, se todo mundo tivesse a consciência que a CIPA é muito importante no chão, no chão da fábrica, as pessoas iam mudar esse pensamento que a CIPA não muda nada, que a CIPA não dá nada. Então, o meu ponto de vista, a CIPA dentro de uma empresa, de uma metalúrgica, no chão, a CIPA é muito importante.